Ouvir uma coisa de tipo o Alcante, que é uma mistura de Algarve com o Cantão Lentejano. Não posso. Ah, sério, não me digas que tinhas preparado isso para mim. Tinha. Tu és a mãe soberana deste programa. É agora, Alcante, connosco. Lá vão os pombos em barco, que leva-se a portuguesa. Saio de casa cantando, começa alegro o meu dia, começa alegro o meu dia. Alegres vão os meus passos, que leva-se a portuguesa. Vou voando com os teus braços, menina do fogareiro. Põe o seu ferro na lima, dá-lhe o ventinho por baixo, vai chegar a chama a cima. Ai, mexe, 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 mesmo assim não chega lá, dá-lhe o ventinho por baixo, trai-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Dá-lhe o ventinho por baixo, trai-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Vou voando pros teus braços, linda amor vou ter contigo. Alegres vão os meus passos, abre a porta, dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Abre a porta, dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Quero aninhar-me em teu peito, linda amor vou ter contigo. Prepara também o leito, menina do fogareiro. Põe o seu ferro na lima, dá-lhe o ventinho por baixo, faz chegar a chama a cima. Ai mexe, mexe, mexe Mesmo assim não chega lá Dá-lhe o ventinho por baixo Dá-lhe o ventinho por baixo Dá-lhe o ventinho por baixo Menina do fogareiro Põe seu ferro na lima Dá-lhe o ventinho por baixo Faz cara chama acima Ai mexe, mexe, mexe Mesmo assim não chega lá Dá-lhe o ventinho por baixo Vai o ventinho por baixo Vai o ventinho por baixo Vai o ventinho por baixo Alcante menina do fogareiro Muito bom dia, bom dia lolé